Boa tarde, vocês lembram da parede? Deixa eu começar com o barulho aqui, peraí Lembram da parede que tava... A chuva desfragou Agora tô tentando restaurar de novo, pessoal, porque tava muito feio Olha o tanto de casca aqui, ó Que soltou da parede Agora eu vou tentar consertar ela, depois eu vou voltar com ela toda arrumadinha pra vocês verem Beleza? Fofou tudo, a massa caiu toda Agora eu vou tentar restaurar ela Pra mostrar pra vocês Tem que descascar tudo, gente, ó Olha o chão, como é que tá aí Tá a tinta aqui A tinta é ótima, gente Ela é muito boa, não é propaganda dela, não Deu pra comprar esse galãozinho aqui, tá, gente? Rende muito Essa tinta é muito boa, ela é ótima Não é propaganda, não A gente comprou Dinheirinho da gente mesmo Hora que tiver pronto, gente Eu vou voltar aqui mostrando, tá bom? Dá um tchauzinho, Roberto Valeu, pessoal Ele tá cansado, gente Acabei de chegar do serviço Ai, meu espelho, gente O que ele fez com meu espelho? Olha aí pra vocês, olha o tamanho Oh, meu Deus, gente Tchau Volta agora Escreve aí O like tá subindo O inscrito tá subindo Boa noite, gente Olha aqui Toda pintada Toda pintadinha Olha pra vocês verem É só um pedacinho mesmo, gente A gente que molhou com a chuva aí Entendeu? Aí, ó Tá? Pintou Tava toda feia essa parede, gente Arrugou uma tinta aí e pintou Tá bom? Aí, você escreve aí Deixa o like Tem que ter a meta de 100 mil, gente Ganhar minha praquinha, gente Aí, ó Prontinha Tá, gente? Fica mais longe Aí, ó Tava toda, gente Toda estourada A água entra aqui Aí, a marca A água entra Tá vendo? Não passou massa Porque não tinha massa, né? Mas, graças a Deus Arrumou aí Tá bom, gente? Só a tinta Tava muito feia Inscreve no canal Deixa o like Fica com Deus Jesus abençoe vocês, gente Tchau Tchau Tchau